Fala meu caro amigo, primeiro vídeo de 2024, então antes de qualquer coisa, quero aqui desejar um excelente ano novo pra você, pra toda a sua família, tudo do bom e do melhor para você. Meu caro amigo, eu sou Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados, e neste primeiro vídeo do ano, eu quero apresentar pra vocês os carros que a partir de agora, a partir desta virada de ano, já podem ostentar placa preta. O que precisa para ter placa preta? No mínimo 30 anos de fabricação. Então nós estamos aqui entrando em 2024, ou seja, carros que foram fabricados de 94 pra trás, podem ostentar placa preta. Eu vou apresentar aqueles que foram apresentados naquele ano de 1994, os carros que foram lançados em 94, e que a partir de agora podem ter a placa preta. Lembrando que para ter a placa preta, além do mínimo de 30 anos, o carro também precisa estar em bom estado de conservação, preservar ali sua originalidade. Não basta ter os 30 anos, você não pode pegar um carro ali todo descaracterizado, um carro todo mal cuidado, todo destruído, e pensar que você vai conseguir colocar a placa preta. Precisa passar ali por uma avaliação, enfim. Quando você vê um carro com a placa preta, pode ter certeza que esse carro merece ter esta placa preta, que identifica como um carro antigo, como um carro de colecionador. E vale lembrar também que alguns dos carros que eu vou apresentar, eles já foram lançados como modelo 95, que já estava ali mais da metade do ano pra frente, lançaram ali a partir do segundo semestre de 94, aí já vem ali como modelo 95. Se você for procurar um carro desse porque você quer colocar a placa preta ainda esse ano, tem que se atentar a isso, você tem que ver se o carro foi fabricado em 94. Tá legal? Então vamos lá, começando aqui pelo primeiro da lista, o lançamento daquele ano de 1994, que foi o Chevrolet Corsa. Nossa, pois é meus caros amigos, nesse ano que passou aí de 2023, o destaque do ano foi o Dolphin, né? Que fez um estardalhaço, fez um barulho no mercado, se você acompanhou, você percebeu isso, né? Se eu te disser que esse carro aqui fez muito mais barulho ali em 94, isso aqui foi um fenômeno. Isso aqui foi um fenômeno, porque até aquele momento nós tínhamos ali alguns carros mils, ainda estavam nos primeiros anos dos carros mils, que eram carros fraquinhos e tal, mas eram bem baratos, até que já vendiam bem, econômicos e tudo mais. Todos eles ainda baseados em modelos antigos, né? Uno, quadrado, o Uno, o primeirão lá, o Gol também ainda era o Gol, o quadrado, Escort, Rob, ainda projeto ali dos anos 80. Aí chega o Corsinho aqui, todo arredondado, todo bonitinho, todo simpático. O que aconteceu? Um carro desse aqui, com injeção eletrônica, né? O primeiro 1.0 com injeção eletrônica, né? O Corsa nunca teve carburador, já saiu, logo do primeiro já saiu com injeção eletrônica. Todo bonitinho assim, simpático. O que aconteceu? Fila de espera. Cara, isso aqui foi um fenômeno lá em 1994. Vendiam com ágil, ou seja, você chegava na concessionária, o carro tinha lá um valor, não me lembro quanto. Tinha lá um valor. Para você comprar aquele carro, você tinha que pagar um valor acima daquilo, se você quisesse realmente ter o carro. Esse fez sucesso. Bom, já dá para procurar aí um Corsinha fabricado 94, né? Tem ali também vários modelos 94, porque ele foi do comecinho aqui, ó. Essa revista é de janeiro, é do comecinho de 94. No mesmo ano de 94, esse aqui é o Indy, né? Que é o 1.0. Mas no mesmo ano de 94, teve a versão GL com o motor 1.4. E lá no finalzinho, teve o GSI. Mas o GSI vai ser difícil encontrar um fabricado 94, tá? Então tá aqui o Corsinha. Segundo carro lançado em 1994. Outro fenômeno, nem tanto de vendas, mas deixou um legado. Tô falando aqui do Uno. Não é qualquer Uno, é o Uno Turbo. O primeiro turbo nacional vendido em série. Então o primeiro carro nacional vendido em série com turbo. Se hoje você tá vendo aí que o turbo é algo popular, né? Até carros de entrada já estão ali com turbo. Ó, essa história começou com este carro há 30 anos. Essa revista é de fevereiro, né? Um mês depois aqui do Corsa. Chegou aqui o Uno Turbo. Andava muito. Era um motor 1.4. Mas graças ao turbo, né? Ele não precisava ser um motor maior. Naquela época tinha Uno com motor 1.6. Mas tinha turbo, nem precisava ser um motor 1.6. Então era um motor um pouco reduzido. Mas com o turbo ele tinha muito mais potência. Muito mais torque. Então ele acelerava mais do que qualquer esportivo nacional daquela época. Gol GTI, Vectra GSI. Esquece. Perdiam na aceleração aqui pro nosso querido Uno Turbo. Uma curiosidade, 94 não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. Se você quer um Uno Turbo com ar-condicionado, você vai ter que pegar os 9.5. Aí não vai dar pra você colocar a placa preta, pelo menos nesse ano. Vai ter que esperar mais um ano pra colocar a placa preta. Pois é, o Uno Turbo foi lançado sem ar-condicionado. Não tinha espaço pra colocar ar-condicionado. E aí você pode reparar que aqui no para-choque, em cima da placa, não tem entrada de ar. Quando não tiver entrada de ar, você já sabe que se trata de um Uno Turbo 9.4 sem ar-condicionado. Se tiver as entradinhas de ar, são três entradas de ar aqui em cima da placa, aí sim é um 9.5 que depois conseguiram ali adaptar, colocar um ar-condicionado. Muito legal. Eu teria um desse na minha garagem. Vamos lá para o próximo, que também é um Fiat, também é Turbo, mas não é o Uno, é o Tempra. Ah, que beleza. Logo depois do Uno, a Fiat veio com o Tempra. Essa revista aqui é de maio, tá? Então, alguns meses depois, ela apresentou aqui o tempo. Inclusive, maio de 9.4 não é um mês bom, né? Pra quem se lembra muito bem do que aconteceu ali em maio de 94. Preciso falar? Preciso falar? Preciso falar? Vou dar só uma lembrança, né? Imola, né? Grande prêmio de Imola. O que aconteceu em maio de 94? Sabemos, né? Enfim, estamos aqui então com o Tempra Turbo. O mais veloz do Brasil, 212 km por hora, que ainda hoje é muita coisa, né? Quantos carros aí chegam nessa velocidade? 165 cavalos aqui no motorzão 2.0. Tempra Turbo, lançado primeiramente somente nessa carroceria de duas portas, né? Só depois de algum tempo que teve o Tempra Turbo com quatro portas, que aí seria o Tempra Stille, né? Tempra Turbo é esse aqui, ó. Com o aerofólio, com essa roda linda e maravilhosa. Sem os frisos aqui na lateral. Ele tinha uma lateral mais limpa, né? E aquele painel maravilhoso com o manômetro do Turbo. O Uno também tinha, né? O manômetro do Turbo ali no meio do painel. Muito legal. Esse carro tá pegando preço, hein? Tá pegando preço. Vamos aqui para o quarto carro, que é o... Volkswagen Pointer. Esquece o tipo aqui, tá? Que isso aqui era uma capa de comparativo. O Pointer, ele foi apresentado ali em 93, mas ele teve muito problema de qualidade. Ali no processo de qualidade. E ele demorou cerca de dez meses para de fato ser vendido. Então, ele foi lá no final de 93, mas só por volta de agosto de 94 que o Pointer, de fato, começou a ser vendido. Essa revista aqui, ó, é de julho. Ainda não era vendido. Já tava sendo testado e tudo mais, mas ainda não dava pra comprar. Então, ele foi lá por volta de agosto. Tem Pointer, fabricado 94, modelo 94, tá? E era um carro baseado no Escort, plataforma do Escort. Lembrando que eu tenho um Escort 94, com essa plataforma aqui, que é o meu guia, que este ano eu pretendo colocar a placa preta. Ele é 94, 94, tá? Vamos lá, volta. Então, era a plataforma do Escort, com a diferença que o Escort, pelo menos naqueles anos, naquela época, só tinha duas portas. Esse aqui era quatro portas. Era um Ford, tanto que ele era fabricado ali na fábrica da Ford de São Bernardo do Campo. Ele saia ali da fábrica da Ford, com o motor Volkswagen. Assim como acontecia com o Escort. O Escort era fabricado na Ford, com o motor Volkswagen. Era a época da Auto Latina, parceria, né? Da Volkswagen com a Ford. Ali não era nem parceria, né? Era uma junção, uma fusão das duas empresas aqui no Brasil. Então, é isso. Esse daqui era o GTI, com o motor 2.0. Um carro muito legal, que também está ganhando preço. Difícil de conseguir em bom estado. Pô, 30 anos, né? Qualquer carro com 30 anos é difícil. Mas era um carro muito legal. Recentemente, eu gravei um vídeo de um carro como esse, do meu amigo Rafael Reydusfic. Carro muito legal, que também já pode ostentar placa preta, se for um fabricado 94. E, por fim, entrando já aqui no segundo semestre, outro lançamento importantíssimo que tivemos em 1994. Foi outro Volkswagen, mas dessa vez o Gol. O famoso Gol Bola. Pois é, foi lançado ali em 1994. Essa revista é de setembro, então, segundo semestre. Está dizendo aqui, ó, carro mais vendido do país, ele chega às ruas este mês. Então, é isso mesmo. Em 1994, no segundo semestre de 1994, já tínhamos gols 9.4. Se você quiser colocar a placa preta num Gol Bola, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque você vai precisar procurar... Assim, Gol Bola só tem modelo 9.5, por ter sido lançado aqui no segundo semestre. Só vai ter modelo 9.5. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Você vai procurar, você só vai achar de 9.5 para cima nos classificados. Aí você vai ter que ficar entrando em contato com as pessoas para confirmar. Quando foi fabricado o seu Gol? Ele é fabricado 9.5 ou 9.4? Se você quiser colocar a placa preta, você vai ter que pegar um fabricado 9.4. Não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil. Mas dá para acreditar que, pelo menos para as pessoas que viveram nessa época como eu, dá para acreditar que esse carro aqui, o Gol Bola, já tem 30 anos. Inacreditável. Essa revista aqui, tem alguns rabiscos, porque eu tinha aqui 11 anos. Então, eu não imaginava que eu ia colecionar isso aqui, que um dia eu ia preservar. Era só uma revista para mim naquela época. Então, eu até recortei aqui o emblema Volkswagen, rabisquei no vidro, pintei a roda de vermelho. Coisas que eu fazia naquela época. Eu não imaginava que eu ia preservar a minha coleção. Enfim, está aí. Golzinho, bola. Os fabricados 9.4 já podem ostentar placa preta. Bom, é claro que tiveram mais lançamentos, mais carros em 94, mas aí foram os importados, carros que não tem assim tanta relevância no nosso mercado. Carros que eu gosto, gosto muito, mas não tem tanta relevância, por isso que eu não coloquei aqui nesse vídeo. Eu apresentei aqui para vocês, pelo menos, 5 modelos desses mais importantes, desses nacionais, que a partir deste ano de 2024, pode ostentar a placa preta. E aí, meu caro amigo? Ficou com vontade de caçar um carro desse aí, para você desfilar com um carro que... Você vê, alguns desses nem parecem carros antigos, mas já são, já são carros antigos, pois é. É isso, meu caro amigo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Uau!